Rádio Novelo Está começando o Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana Boa parte da filosofia, das religiões e até da ciência é dedicada a explicar o fim O que acontece quando a gente morre Você pode acreditar em céu, ou em energia, ou em vidas passadas Ou acreditar que tem tipo um interruptor que desliga quando o coração para de bater O fim, o fim da vida, é um tema que dá tanto pano para a manga Que ia ser impossível dar conta dele num episódio só Ou mesmo numa série, ou mesmo em todas as séries e filmes e livros do mundo Falar de morte é sempre lançar um facho pequenininho de luz numa escuridão gigantesca Cada uma das duas histórias de hoje joga um faixinho de luz nesse tema Na verdade, num subtema dentro desse tema Sobre quando o fim não é o fim Sobre quando ele é só o começo de uma outra história Quem vai contar a primeira história de hoje é o antropólogo Fábio Zucker E a história dele começa com um corpo O corpo está deitado numa rede Enfeitado com penas Numa casinha de palha No meio da floresta Não tem ninguém por perto Nenhum sinal de violência Mas o corpo está ali Numa história de detetive O mistério seria tentar descobrir quem matou e como Quem deixou o corpo daquele jeito Essa não é uma história de detetive Nem uma história de morte matada Mas é uma história cheia de mistérios E talvez a nossa última chance De desvendar aqueles mistérios Pode ter ido embora junto com aquele homem Agora um corpo deitado na rede Puxa, ele levou o segredo dele com ele Parece que ele sentiu a morte chegar Provavelmente ele foi perdendo a sua condição de sobrevivência E se enfeitou com as penas que ele tinha Deitou e olhou pra cima E esperou a morte Eu achei muito lindo Muito digno E muito emocionante Esse é o indigenista e cineasta Vansan Carelli O principal personagem dessa história É o homem que deitou na rede dele E esperou a morte Mas a gente está contendo a história dele aqui hoje Porque durante toda a vida desse homem Ele recusou o contato com a sociedade brasileira Então tudo que a gente sabe dele É o que os outros podem dizer dele E a partir dos rastros que ele deixou Tem algumas pessoas que conviveram Na medida do possível com ele Que conviveram à distância E uma delas é o Vansan Eu conheci os índios muito cedo Com 16 anos E muito rapidamente resolvi Que faria dessa companhia com os índios A minha vida O Vansan é conhecido por muitas coisas Ele passou pela FUNAI A Fundação Nacional dos Povos Indígenas Trabalhou em várias ONGs socioambientais E fundou mais algumas Mas talvez o mais marcante da carreira dele Seja um projeto que começou nos anos 80 Foi esse projeto que fez o Vansan um cineasta E foi esse o projeto que colocou ele no caminho Do homem que morreu sozinho Coberto de penas O Vansan é antropólogo de formação E a história da antropologia Sobretudo no século XX Está cheia de antropólogo branco Filmando pessoas não brancas Contando a história delas Do jeito que eles achavam que tinha que ser O Vansan, a companheira dele A também antropóloga Virgínia Valadão Resolveram virar isso de ponta cabeça E foi justamente nessa primeira experiência Que é a experiência seminal do vídeo das aldeias Que consiste simplesmente A devolução imediata da imagem A devolução imediata da imagem era assim Ao longo dos anos 80 As câmeras de vídeo tinham ficado mais baratas Portáteis e fáceis de usar Então a ideia era dar esse equipamento Para os indígenas contarem as próprias histórias Registrarem as próprias memórias E mostrar as imagens para eles na hora E saber deles o que eles fariam Ao perceber que é possível se produzir Se retratar O Vansan levou uma câmera Para a aldeia Nambiquara No oeste do Mato Grosso E quando eles ligaram a câmera Os indígenas decidiram fazer um ritual De perfuração do lábio superior e do nariz Era um ritual que eles tinham deixado De fazer há muito tempo Mas diante da câmera A tradição renasceu Esse primeiro experimento Deu origem ao projeto que acabou ficando conhecido Como vídeo nas aldeias Formando cineastas indígenas em todo o Brasil Hoje são 80 coletivos de cinema indígena no país todo Lá no começo Uma das pessoas que estava com o Vansan Participando das experiências do vídeo nas aldeias Era o Marcelo Santos Marcelo Santos Era o indigenista Era um colega Ex-colega meu Porque eu já tinha caído fora da FUNAI Há muito tempo O Vansan tinha saído da FUNAI O Marcelo ainda estava lá nessa época Ele tinha sido indicado pela FUNAI Para fazer uma vistoria numa fazenda Que na época Para acessar os financiamentos da Sudã Para desenvolver a Amazônia Ou desmater a Amazônia Que era isso Precisava de um documento Da certidão negativa Da presença de índios A Sudã que o Vansan falou É a superintendência do desenvolvimento da Amazônia Eu sei O nome é complicado Mas ele é meio auto-explicativo também A Sudã foi um órgão criado pelo governo militar Para incentivar projetos de desenvolvimento Entre aspas Da Amazônia De colonização agrícola Basicamente E para ganhar esse financiamento Você tinha que ter uma certidão De inexistência de povos indígenas Nos lugares onde a floresta ia ser derrubada Isso para dar espaço para fazendas Primeiro de gado E hoje de soja Mas enfim Num dia Em 1985 O Marcelo estava indo até uma fazenda em Rondônia Para ver se não tinha mesmo indígenas por lá E o Marcelo foi nessa missão E chegou lá na fazenda E conversou com os trabalhadores Que disseram Olha, aqui não Mas ali parece que atiraram nos índios Atiraram nos índios Teoricamente Uma certidão da inexistência De povos indígenas Devia ser só uma constatação De que não tinha nenhuma comunidade Naquela região Né? Mas na prática Em muitos casos Essa exigência Virou uma sentença de morte Fazendeiros Trataram de exterminar As comunidades existentes E apagar qualquer registro delas Numa palavra Genocídio Os fazendeiros Usavam várias técnicas Nessa campanha de extermínio Alguns Davam açúcar com arsênico Outros Doavam roupas Contaminadas com vírus E tinha a tática De matar um boi E botar veneno Na carne Mas muitas vezes Era na base Da bala mesmo Porque Quando descobrem Um grupinho De índios Não descobertos Pela FUNAI Foi o que foi feito Vai lá Tenta exterminar E ninguém Na calada da mata Ninguém vai É só que Sempre acaba Vazando alguma coisa O Marcelo Tinha ouvido Essa denúncia De que atiraram Nos índios Isso Foi final De 85 Já no comecinho De 86 O Vanser Estava por ali Fazendo filmagens Do vídeo Nas aldeias E aí o Marcelo Chamou ele Para ir lá Vanser Vamos aproveitar Que você está Com uma câmera Vamos lá No local Onde mataram Os Akonsu E para se registrar É super importante A mata cresce Muito rápido E a gente Foi no local Lá Com vários índios Negarote E Mamandê Que estavam na festa Negarote E Mamandê São subgrupos Nambiquara Era com eles Que o Vanser Estava filmando A festividade Da perfuração labial E quando eles chegaram Lá na fazenda Em Rondônia Eles viram na hora Que aquilo Era a cena de um crime De ali mesmo A gente desenterrou Cerâmica Um cabo de machado Toda uma série De objetos Que quem fez o serviço Talvez tenha mal feito Porque deixou Inclusive ali Naquele local Foram achados Várias cápsulas De bala E para os indígenas Que estavam com a gente Também Era tão evidente Da presença Que todos aqueles Pé de Urucum Que a gente Planta perto De casa Tem que se pintar Toda hora Tinha os rastros Dos indígenas E os rastros Da tentativa De apagar eles Do mapa Esse não era Um incidente isolado Nos anos 80 E 90 Rondônia Foi palco De uma série De massacres O governo militar Tinha prometido Distribuir terras Para quem quisesse Cultivar Mas com o passar Dos anos Grandes fazendeiros Foram comprando os lotes Concentrando terra E poder E as populações indígenas Que viviam por lá Acabavam sendo exprimidas Cada vez mais Em pequenas reservas De floresta Tudo isso Incentivava a violência Contra indígenas E contra trabalhadores Sem terra também O Vansan Estava correndo De um lado Para o outro Com a camerazinha dele Tentando colher provas Ele e o Marcelo Não sabiam Quem tinham sido As vítimas Nem quantas Eles só tinham A convicção Que tinha tido Uma chacina Mas o Vansan Acabou sendo expulso Da região A fazenda Foi desinterditada E nem ele Nem o Marcelo Conseguiram investigar mais Tratados como Mentirosos Enfim Invenção De um genocídio Vai sendo Desacreditado Por todas As forças Contrárias Eles só conseguiram Voltar para lá Em 1995 Quase 10 anos Depois Foi quando o Marcelo Assumiu um novo cargo Na FUNAI Para lidar com Povos indígenas Em isolamento A paisagem Que eles tinham visto Em 1986 Era de uma fronteira Agrícola Ainda incipiente As áreas Já estavam loteadas Então Tinha muito pouco As fazendas Já tinham Sua sede Caminhos de acesso Né Mas a abertura Dos pastos Ainda era muito pouco E nove anos depois Tudo mudou As fazendas Foram Abertas Houve Um índice Muito grande De desmatamento Outra coisa Que tinha mudado Nesses anos Era a tecnologia Naquela época Em 86 87 Era muito difícil E era Procurar Uma Uma agulha No palheiro Aquela Era uma Uma mata Gigante Não é Já dez anos Depois Tinha muita Coisa desmatada E através Das fotos satélites A gente podia ver Onde estavam As bolinhas de mata Não é E ler Pequenos Pequenos Desmatamentos E buscar Pequenos desmatamentos Que podiam ser Roças indígenas Esse Era um jeito De tentar identificar Comunidades vulneráveis Mas tinha outro jeito Também Focar nas fazendas Que tinham proibido A gente acessar Proibiu É que tem coisa Não é Então a gente focou O Marcelo Focou Nessas fazendas Agora Com o respaldo Da FUNAI Eles conseguiam Abrir As porteiras As fazendas Foi numa Dessas idas Que o Vansan E o Marcelo Conseguiram Finalmente Fazer contato Com o povo isolado Os indígenas Canoê Do rio Omerê Tudo isso Acabou indo parar Num filme Do Vansan Um filme Que ele levou 20 anos Para fazer E que saiu Em 2009 Chama Corumbiara No filme Dá para ver O primeiro contato Com os canoê As tentativas De comunicação Todo o trâmite Para interditar Uma parte Da fazenda Os canoê Do rio Omerê Era um grupinho Remanescente Mas eles não eram Os remanescentes Do ataque Que o Marcelo Tinha ouvido Falar em 1985 Os canoê Tinham sido expulsos Daquela região Nos anos 40 E levados Para Guajará Mirim A uns 500 Quilômetros Dali Esse grupo Cujo encontro Foi filmado Pelo Vansan Era de descendentes Dos que tinham Conseguido fugir Eles conseguiram Um intérprete De Guajará Mirim Um dos últimos Daquela comunidade E depois De ganhar A confiança Dos canoê Os indígenas Foram levados Até outro povo Isolado O povo Akutsu Eram eles As vítimas Da chacina De 85 Pelo que deu Para reconstruir Pelo menos 10 pessoas Tinham sido assassinadas E dois Dos sobreviventes Akutsu Ainda tinham Marcas de bala No corpo A partir do contato Com os Akutsu E com os canoê Deu para esclarecer Muita coisa Mas os corpos Das vítimas Nunca apareceram Eu até hoje Eu espero Que um dia Alguém Resolva falar Onde foram Enterrados Os corpos Dos mortos Dos Akutsu Naquele local Que nós visitamos A marca Do trator de esteiro Passando em cima Dos barracos Enfim Aquilo era Uma ação genocida Muito explícita E clara Agora Os indígenas Não foram Os corpos Não foram encontrados O que foi feito Desses corpos Tem alguma testemunha Isso ninguém faz Sozinho Não é Não sei Até hoje Eu tenho uma esperança Que Que esses corpos Vão aparecer Foi no meio Dessa segunda viagem Dessa segunda tentativa De investigar Os massacres De quase Uma década antes Que o Vansan Começou a ouvir Um boato Era uma notícia Misteriosa ainda Que um índio Tinha sido visto Lá numa fazenda Um índio isolado Um peão De uma fazenda Na região Tinha encontrado Uma cabana A cabana Estava abandonada E dentro Tinha uma escavação Retangular no chão Funda Sem nada dentro Nos registros Antropológicos Não tinha nada Sobre um povo Que fizesse um buraco No chão da cabana Não tinha nenhum precedente Para nada assim A equipe do Vansan Sentiu que eles Deviam estar perto De contatar Mais um povo isolado E na falta de um nome Porque eles não tinham Conseguido falar Com esse grupo ainda Eles chamaram Essa comunidade De índios do buraco Mais tarde Olhando nas imagens Do satélite Eles viram Um buraco De outro tipo Um buraco De desmatamento No meio da floresta Que não estava lá antes O mais estranho É que esse pedaço Na mata Tinha sido derrubado Durante a estação Das chuvas O que os fazendeiros Não costumam fazer Porque a mata Cresce muito rápido E o que eles encontraram lá Não foi uma casinha De palha Foi uma aldeia inteira Que tinha sido destruída Tinha queimado Derrubado as árvores E passado com um trator Por cima das construções Chegamos lá E aí descobrimos Que era O local Do índio do buraco E tinha muitos buracos Inclusive de tamanho Muito grande Não é? E o trator de esteira Tinha arrasado tudo E tinha tentado Tapar algum Desses buracos Era um local Evidentemente De ocupação antiga Claramente O Vansan Não conseguia Investigar muito No lugar Porque ficava Dentro de uma propriedade Uma propriedade Chamada Fazenda Modelo Então Ele ficou um tempo Ali na cidadezinha Mais próxima Assuntando A população local Chamada Chupinguaia E descobri Uma testemunha Que tinha sido Contratada Inclusive Para fazer um pé de fogo Nesse lugar Desmatado Durante o inverno E Ela estava Apavorada E contando Que o Hércules Dallafine Dono da fazenda Modelo Não é? Tinha contratado Um capanga Para atirar E botar O índio Para correr A testemunha Era uma cozinheira De uma pensão local Ela e o marido Tinham sido chamados Para roçar o pasto Mas depois de um tempo Um capanga Da fazenda Modelo Pediu para eles Queimarem O que tinha sobrado Da aldeia Quando nós fomos lá Nós fomos para trabalhar Para roçar pasto Que nem eu falei Para o senhor Aí depois Aí o homem chamou Depois disso Nós estávamos trabalhando lá Que já tinham feito Essa derrubada Aí ele passou lá E chamou Nós O meu marido Mandou ele para lá Para fazer esse pé de fogo Lá para ele Nós fomos Sem saber de nada E eu até Fiquei com medo De ficar lá Vim embora para cá E E que o homem Que fez a derrubada Foi o Que atirou Por cima dos índios Para os índios Fugir de lá Foi isso daí Que aconteceu Esse é um depoimento Que o Vansan Gravou Com uma câmera oculta Dizem pelo jeito Era tudo cabeludo E índio brabo mesmo Índio nu Pelo que a cozinheira Tinha ouvido Os índios Tinham sido expulsos A tiros Ela achava Que eles não tinham Sido assassinados Só espantados E que tinha um Que aparecia De vez em quando Quando ele vê O povo Ele corre Diz que corre Mas se o homem Que fez a derrubada Diz E para mim Foi um dilema Muito grande Porque Eu conseguia Confissão Assim Com uma câmera Oculta E depois É um pouco Uma sentença De morte Um trabalhador Fazer Uma denúncia E ela Estava como Cozinheira Da pensão Onde eu Estava hospedado E o cara Que tinha tirado Dos índios O tal Do careca Não cheguei A cruzar Com ele Mas ele Estava rondando Lá E ameaçando Ela já Se você Falar Certo Calma contigo Quando a cozinheira Conseguirmos Uma imagem Dele Índio Que ninguém Viu É boato A gente Começou A visitar Um monte De barracos Dele Pela mata E provavelmente Cada vez Que um peão De madeira De madeireira Encontrava Ele sumia E fazia Nessas idas A campo Eles estavam Chegando A conclusão De que só Um homem Tinha sobrevivido Ao massacre Uma equipe Liderada Pelo sertenista Altair Algaier E acolhendo Pistas Sobre esse homem A partir daquilo Que ele deixava Por ali E a maior pista Era que em toda A casinha Que ele fazia Tinha um buraco No chão A gente Elaborou Várias hipóteses Por que o buraco Né Agora Todas as casas São umas Verdadeiras Paliçadas E uma Uma das vezes A gente viu Que a A rede Ficava meio Afundada No buraco Isso é uma técnica De defesa Muito conhecida Né Quer dizer Você bota um negócio Ali na rede E deita embaixo E provavelmente O Borba Gato Se chegar Ele vai atirar Na rede Né E essa paliçada É Sem dúvida É uma Uma defesa De De tiros É claro Que esse sobrevivente Estava na defensiva E os indigenistas lá Insistindo Na tentativa De contato Embora a gente tenha Deixado Muitos presentes Muitas ferramentas Mas durante muito tempo Ele recusou Inclusive os presentes A gente chegava Dois meses depois Um belo facão Um negócio Coisas Preciosas Pra ele Né Sementes Ele deixava Ele não Triscava No negócio Depois de muitas Sentativas Um dia Aconteceu E nesse dia A gente Topou com ele Na mata E Ele correu Era uma tocaia De caça Uma casinha Que eles ficam Escondidos E esperando a caça Pra flechar De dentro Da tocaia Ele O arco E flecha dele Tavam dentro Da tocaia Então quando Ele viu a gente Chegar Ele correu Pra tocaia E aí se viu Cercado A gente Era eu Marcelo E Altair Da FUNAI E estavam ali Também A Tiramantu Canoe O Purá E o Moró Tinha três Canoe Porque a gente Achou Como a gente Não sabia Que língua Esse cara Poderia falar Então a gente Levou os Canoe Pra dar uma fala Lá Pra ver se eles Entendiam Se ele entendia Se tinha alguma Resposta Mas eles Ficaram bastante Apavorados Também Ficaram bastante A distância Essa cena Do documentário Do Vansan É inesquecível O grupo Se aproxima Da cabana Tentando comunicar Que eles Não querem Fazer mal Pro homem Que tá ali Não dá Pra ver Ele ali Dentro Só a ponta Da flecha No meio Das folhas Olha lá A flecha Tem lá E durante Seis horas A gente Ofereceu Batata Milho Facão Machado Tudo que Pudesse Agradar A ele Quando os Indigenistas Chegavam perto Oferecendo comida Ele nem Se mexia Mas quando Vansan Se aproximou Com a câmera Ele soltou Uma flecha Por muito pouco A flecha Não encontrou O alvo Ele tava Completamente Acuado Ele tava Apavorado E ficou O tempo todo Com o arco Armado E a ponta Da flecha Indo Voltando Ali Foi uma Situação Extremamente Tensa E ele Tava Determinado A não Se render Depois de Algumas Horas O Vansan Conseguiu Dar a volta Na casinha E se postar Atrás De uma árvore Tava bem Colado Na tocaia Dele Eu consegui Entrar Ali Atrás Dessa árvore Mas eu consegui Fazer Um zoom Ele me Olhando E bastou Aquilo Dava pra ver A cara De um homem De meia-idade Com uma barba rala Olhos bem abertos E desconfiados Era ele O Vansan Se sentiu mal Na hora De estar filmando Um homem acuado Que claramente Tinha sobrevivido A vários ataques Pra todos os efeitos Pra ele Esse era só Mais um ataque A gente Tava numa missão Difícil Procuração Pelo sentimento De estar Forçando Uma coisa Quando um cara Que vai saber Por quantas Esse cara Já tinha passado Mas era necessário Porque Senão Não teria Uma interdição Diária E A vida dele Estava em risco Também Então Reconhecer A existência Dênico Também era Garantir A sua Sobrevivência Ali Agora Que eles tinham Conseguido Fazer o registro Eles podiam Deixar o homem Em paz Quer dizer Estava provado Quem ele era Mas estava resolvido A questão O índio do buraco Existe Ele está lá Se entende Graças a imagem Aquela área De dois mil hectares Foi interditada Em 1997 E isso garantia Que aquele homem Pudesse viver Em paz Na floresta dele No sul de Rondônia Eu acho que O primeiro impacto Com certeza É esse visual Dessa cor Contrastante De um laranja Amarelado De um lado E um verde Profundo Do outro Assim Numa divisão Ali Que você pode Colocar um pé De cada lado Praticamente Hoje em dia Quem consegue Autorização Para entrar Naquela área Reservada Sente que está Passando de um universo Para o outro De um lado Mata serrada Do outro Poeira Tudo muda Você sente A secura do ar O calor Do sol Estalando De um lado E a umidade Que eu sinto Na pele Nos cabelos Na respiração Nas vias aéreas Completamente diferente Sem entrar Pouquíssimos metros Essa é a Amanda Vila Que trabalha hoje Na região sul De Rondônia Sou Amanda Vila Pereira Sou antropóloga Trabalho Com povos indígenas Em isolamento Em isolamento Voluntário Não sei Isolados São termos Sempre em disputa Já desde 2015 Tenho desenvolvendo As pesquisas No estado De Rondônia E trabalho Agora também Como indigenista No observatório Dos povos isolados Quando a gente fala Assim Povos isolados A primeira reação Das pessoas É ou Ou desacreditar Não é possível Que hoje em dia Ainda tenha Pessoas que nunca Tiveram contato Ou No mesmo sentido Só que ao inverso É ter essa concepção De que são pessoas Que vivem Numa bolha Assim Não tem a menor ideia Do que existe No mundo De cidades De carros De Enfim Não sabem de nada Estão presos Ali na floresta E a realidade Por assim dizer É um Um meio do caminho Esse meio do caminho É que esses povos Optaram pelo isolamento Eles escolheram Não travar contato Com a sociedade Ao redor deles E o motivo É geralmente Algum trauma Alguma violência Provocada Pela colonização Entendem que Optam Pela maneira De viver ali Afastada Das cidades Dos centros Onde ainda Restam Áreas de floresta Essas populações Vão Se refugiando Acho que a gente Pode usar essa palavra Vão se refugiando Nesses locais Reidentando Seus modos de viver Um homem conhecido Como índio do buraco Foi um desses refugiados E em algum momento Durante esses anos todos Ele ganhou outro nome Tanaru Tanaru Não foi um nome Que ele escolheu Mas era o nome De um rio Que passava Pela terra dele E uma pessoa Que nunca desistiu Da própria vida Que pra mim É uma coisa Muito impressionante O Tanaru Viveu durante décadas Sozinho Na floresta Preservada E em agosto De 2022 Ele foi encontrado Pela Altair Algair Da FUNAI Que desde Aquelas primeiras Imagens É a pessoa Que mais conviveu Por assim dizer Com o Tanaru Tanaru Estava numa Das cabanas dele Deitado na rede Enfeitado Com penas de arara Ao que parece O Tanaru Teve uma boa morte Mas assim que se soube Da passagem dele Os fazendeiros Interessados Naquela área Invadiram a terra indígena O corpo do Tanaru Ficou em sepulto Durante 71 dias Passando por perícias Para determinar Tanto a causa da morte Quanto a genética dele E quando ele Finalmente foi enterrado Na floresta Na casa dele O túmulo dele Foi violado Mais de 20 anos Depois do primeiro Contato A terra indígena Tanaru Ficou Sem nenhum indígena Agora Muita gente Enxerga Aquela floresta Como vazia Como se os únicos Rastros Que o Tanaru E o povo dele Tivessem deixado Fossem algumas cabanas E que por isso Aquela terra agora Estava vaga Para jogo Mas não é bem assim Por muito tempo Assim se pensou Que a grande parte Da Amazônia Ela fosse Na verdade Ocupada Por uma floresta Que está chamada De floresta virgem Tocada Como se A floresta Ela não tivesse Cultura Cultura humana E cultura De outros animais Essa é a Carolina Leves Uma ecóloga Da Universidade Federal De Santa Catarina Geralmente Se pensa na Amazônia De dois pontos De vistas Assim Um deles É que a Amazônia É uma das Grandes regiões Preservadas De floresta Extensa Como se fosse Uma imensidão verde Cheia de água Cheia de biodiversidade E a outra visão É que a Amazônia Ela tem sido Intensamente destruída Por atividades Econômicas Que geram Degradação Na biodiversidade Como a mineração Como a pecuária Extensiva Eu chamei a Carolina Para me ajudar A entender Como sair desse contraponto A ideia De que Ou se tem Uma floresta Preservada E absolutamente Sem gente Ou se tem Uma floresta Sendo derrubada Como se a natureza Fosse incompatível Com a presença humana E a gente vem Detectando E mostrando isso Que a floresta Ela é uma floresta Cultural Uma floresta Domesticada A gente está dizendo Que essa floresta Ela foi moldada Por um longo Processo De interação Entre os povos Que fazem parte Dessa floresta Milhares de anos Povos indígenas E a diversidade De todas As outras formas De vida E que Esse processo Principalmente Quando a gente fala De processo De domesticação Da floresta Esse processo Ele acaba Levando a uma Alteração Na composição Na forma Que a floresta Tem E essa floresta Ela passa a ser Uma floresta Mais segura E muitas vezes Mais produtiva Para as pessoas Estudos De diversas áreas De conhecimento Da arqueologia A ecologia Tem mostrado Que na floresta As partes Com ocupação humana Há mais tempo Tem uma diversidade Maior de plantas Então O que a gente vê É que a gente detecta Que essas florestas Que estão cheias De alimento e remédio Elas estão Localizadas Muito próximas De sítios arqueológicos Então De antigas habitações Dos povos indígenas Isso nos indica Que Todo esse trabalho Todo esse manejo De cuidado Com as plantas E com as árvores Da floresta Acabou levando A uma transformação De uma floresta Que a princípio Era uma floresta Que tinha Talvez Não tantos Recursos Ou plantas alimentistas Para as pessoas E se transformou Numa floresta Super rica Em alimento O resultado Desse processo É o que é chamado De uma floresta Antropogênica Uma floresta Que não nasceu pronta Não uma selva virgem Mas que foi moldada Uma floresta cultural Os povos indígenas Que habitam O que hoje é o Brasil Fizeram uma coisa grandiosa A maior floresta Do planeta E a terra indígena Tanaru Provavelmente Vai ser desinterditada O movimento Tentou fazer Uma reserva Assim Simbólica E tal Mas eu acho que Não sei se vai rolar Porque o fazendeiro Estava louco Para retomar A área dele 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 Entre todas as aspas Essa proposta De reserva simbólica Que o Vansan mencionou É uma tentativa De manter A resistência Que o Tanaru Mostrou em vida De fazer da floresta Um memorial vivo Ao genocídio Dos povos indígenas De Rondônia Uma floresta Destinada A multiplicação Da vida Que o Tanaru Defendeu E tanto cultivou O Tanaru O homem Cujo nome A gente nunca Pôde conhecer Não está mais Entre nós Ele não deixou Nenhum testamento E ele pode Ter levado embora O segredo Dos massacres Perpetrados Contra ele E os seus familiares Mas a maior obra Dele Ainda está ali Esperando Para quem saiba Interpretar Essa história Foi produzida Em parceria Com o Brasil Lab Do Instituto De Estudos Internacionais E Regionais Da Universidade De Princeton Nos Estados Unidos Uma iniciativa Acadêmica Que considera O Brasil Um nexo Planetário Vital A pesquisa Para esse episódio Foi feita Pelo antropólogo Fábio Zucker Você pode conhecer Mais em BrasilLab Ponto Princeton Ponto Edu E Brasil Lab Tem dois L's E Z É B-R-A-Z-I-L-L-A-B Ponto Princeton Ponto Edu Nossa segunda história Acontece numa escala Muito menor Que a primeira Em vez da saga De vários povos Ameaçados Tentando sobreviver Ao longo de décadas De uma floresta Sendo moldada Ao longo de séculos A gente vai passar Para um dia Na vida Em 1996 Mais um dia Que fez toda a diferença Quem conta essa história É a Sarah Zoubel É 1996 Eu tinha 14 anos Tudo começou Na verdade Na véspera No dia 1º De março De 1996 Essa é a Luana Karen Gonçalves Quirino da Silva E um tempinho atrás Ela escreveu pra gente Pra contar essa história Que começa na véspera Do aniversário Da tia dela A Tati Bom, meu nome é Tatiana A Tatiana Gonçalves Quirino Ai, eu sou um pouco Tímida Que também tinha 14 anos Na verdade Ela ia fazer 14 anos No dia 2 de março De 1996 Sim, apesar da Tati Ser tia da Luana As duas tem praticamente A mesma idade A Tati é a filha caçula E temporã Dos avós da Luana Ou seja A Tati é a irmã Da mãe da Luana Que já tinha mais de 20 anos Quando ela nasceu Mas, na prática As duas meninas A gente cresceu como irmãs As duas foram criadas juntas Em casas vizinhas No Gama Que é uma cidade satélite Ou uma região administrativa Para usar um nome mais oficial Ali no entorno de Brasília O Gama Foi um dos povoamentos Criados na década de 60 Para abrigar a população Que migrou para lá Durante a construção de Brasília E o Davi Pai da Tati E avô da Luana Veio da Paraíba Nessa época Hoje em dia A Luana é repórter Da EBC A empresa brasileira De comunicação E a Tati É secretária parlamentar As duas trabalham Em Brasília Mas ainda moram Lá no Gama Era totalmente diferente De uma menina De hoje em dia A gente não tinha rede social A gente não tinha notícia A gente ficava brincando Na rua descalça Jogando bola Bete Queimada Sabe Pique-esconde A gente ainda brincava A gente ainda brincava Nessa época Dessas coisas Então foi bem surpreendente Quando No dia 1º de março O meu avô O meu avô Davi Pai da Tati Chegou em casa E deu para ela 50 reais de presente 50 reais de presente Em 1996 O pai da Tati Era motorista de caminhão E na época 50 reais Era muito dinheiro Era muita grana Sabe Para uma menina Que ia fazer 14 anos E dar roça Em março de 1996 Fazia menos de dois anos Que o plano real Tinha sido lançado A moeda brasileira Ainda estava praticamente Um para um Com o dólar americano E a nossa sensação De quanto valia Cada real Era muito diferente Na época 50 reais Era metade De um salário mínimo E dava para comprar Um litro de leite Com tipo 60 centavos As duas meninas Nunca tinham visto Tanto dinheiro na vida E de repente Pareceu que nada Que a Tati Pudesse comprar ali no Gama Ia fazer valer Aquele presentão Então ela teve uma ideia Ela Pai Eu posso ir amanhã No shopping Comprar um presente Com esse dinheiro Aí ele ficou assim Né Ah Mas vocês É tão nova Né Pequenininha 13 anos Então Tudo que eu ia fazer Eu tinha que fazer com alguém Aqui é a Tati Como ela disse antes Ela é um pouco tímida Então a maior parte Dessa história Tá na voz da Luana E aí meu avô falou assim Não, tudo bem Eu deixo você ir Mas só se a Lula For com você Meu avô me chamava de Lula E aí eu tava na hora Eu disse Ah, eu vou Ai, claro A Luana era nove meses Mais velha que a Tati E um pouco mais madura Ela já tinha pego O ônibus sozinha Pra região central de Brasília Algumas vezes Porque do Gama Até o shopping Que a gente ia Que fica no conjunto nacional Que é no plano piloto São uns 35 quilômetros De distância Então a gente tem que ir De ônibus Como ir de outro modo E não tinha shopping Não tinha lugar Pra gente comprar Um presente digno De 50 reais O dia seguinte 2 de março De 96 Que era o aniversário Da Tati Começou cedo Nós pegamos o ônibus Aqui no Gama Às 7h30 da manhã Já com esses 50 reais Já desenteramos Essa riqueza Pegamos o ônibus Pagamos a passagem Com esse dinheiro E aí fomos Pra rodoviária Do plano piloto O trajeto Era bem tranquilo Até porque Essa rodoviária Tem um acesso direto Ao conjunto nacional Pra quem não é de Brasília O conjunto nacional É um shopping Sem muros São várias lojas Você pode entrar no shopping Antes dele estar aberto E ficar vendo as vitrines Até que dê o horário Das lojas abrirem Ainda bem Porque as meninas Chegaram lá muito cedo E tava tudo fechado Então o que dava pra fazer Era ficar andando Pelos corredores Tentando ter alguma ideia Do presente Que ia fazer jus Aqueles 50 reais Mas tava difícil Escolher alguma coisa Quando você ganha Um dinheiro assim Que você nunca ganhou Na vida Você quer comprar tudo E ao mesmo tempo Você não consegue comprar nada Porque você quer Um monte de coisas E fica indeciso Do que comprar Elas andaram E andaram O shopping finalmente Abriu E nada E aí a gente Entrou em uma loja Em outra Mas nada É incrível Nada agradava Nada enchia os olhos E é engraçado Que a gente sempre Foi muito simples A gente é uma família Pobre e tudo Então de repente Uma bolsa Um sapato Uma blusa Poderia encher Os nossos olhos Mas parecia Que não era aquilo Nada parecia especial Ao ponto de justificar Gastar aquele monte De dinheiro E de repente Passa uma garota Umas duas Três garotas Com uma faixa Escrita Mamonas Assassinas Isso já era Umas dez e meia da manhã Mamonas Assassinas A Tati era fã Os Mamonas Assassinas A banda favorita Da Tati E de boa parte Das crianças E adolescentes Brasileiros da época Eles só tinham Um álbum Que tinha sido lançado Menos de um ano antes Em junho de 95 Mas o sucesso Da banda Foi meteórico E até hoje O disco está na lista Dos mais vendidos De todos os tempos No Brasil No fim de 95 Duas das músicas Daquele álbum Vira Vira E Pelados em Santos Ficaram em segundo E terceiro lugar No ranking de hits Mais tocados no país Eles só perderam Para a música Take a Bowl Da Madonna Os Mamonas Estavam em todos Os lugares Nas rádios No Faustão No programa da Xuxa Eles são de Guarulhos Uma banda de Guarulhos Aqui de São Paulo E a música Que estourou Pelados em Santos Que foi a primeira E o troféu Xuxa Ritz Vai para eles Altamente merecido Esse grupo Que faz a gente Cantar Dançar Os Mamonas Assassinas Eram uma banda De rock cômico Mas na real Eles navegavam Por vários gêneros musicais Do forró Ao heavy metal O que unia A produção do grupo Era mais a pegada De comédia De sátira Que estava em todas As músicas Só que voltando A escutar Essas músicas hoje Boa parte das letras Não envelheceram bem Aos meus ouvidos Tem piada homofóbica Tem piada classista Racista De nordestino As letras São meio que Você esperaria Daquele humor Preconceituoso Dos anos 90 Mas enfim A gente não está aqui Para discutir esse mérito Hoje tanto a Luana Quanto a Tati Me falaram Que elas ainda Têm carinho pela banda Mas elas também Escutam as músicas Com ouvidos diferentes E enxergam As partes problemáticas Mas lá em 95 96 A sociedade era outra E essas coisas Passavam batido Por quase todo mundo Principalmente Pelas crianças E adolescentes Que eram o coração Do público dos mamonas E esse público Mais infanto-juvenil Delirava com os integrantes Usando fantasias absurdas Do palco Falando de peido E suruba Debochando de tudo E de todos O sentimento geral Era de que os mamonas Eram uma banda irreverente Mas inofensiva No fim Era como a Xuxa disse Eles faziam rir E dançar Mas voltando Para a Tati E para a Luana A primeira vez Que eu ouvi mamonas Eu fiquei um pouco Com vergonha Sabe Pudica As letras Eram um pouco Decentes Eu achava E se a Luana Ainda tinha alguma dúvida A Tati Era super fã Real oficial Eu era fã Dos caras Entendeu Eu tinha 14 anos Então eu acho Que fora a Xuxa Era a primeira vez Que eu era muito fã De alguém Entendeu Eu acho que eles Faziam muitas coisas Que a gente queria fazer E não podia Porque o pai brigava Então eu acho Que é por isso Que a gente ficava Tão magnetizado Pela imagem deles Assim né Então quando elas Viram aquelas garotas No shopping Com a faixa Dos mamonas Na cabeça A Tati Eu já fiquei assim Onde será que elas Compraram Vamos ver De repente eu compro Elas tiveram Que parar e perguntar Moxa Onde é que você conseguiu Essa faixa Que você está usando Lá no estádio Vai ter show deles Hoje aqui em Brasília A gente foi lá E tem um monte de ambulante Vendendo Coisas dos mamonas Comprar uma bandana E quem sabe Até uma camiseta Dos mamonas Já parecia um presente Muito superior A qualquer coisa Que elas tinham visto No shopping Bom Do Conjunto Nacional Até o estádio Mané Garrincha Onde ia ser o show Dá uns dois quilômetros As meninas foram Andando até lá Chegando lá Tinha uma fila De pessoas comprando ingressos Muita gente vendendo Camiseta A faixa Do mamonas assassinas Eu me lembro Do riso da Tati Da alegria dela Ah é isso É isso que eu estava procurando É isso que eu queria Uma coisa que ia ser Ainda mais especial E aí a gente Tá tipo curiosidade Vamos ver quanto é Que é o ingresso do show Só por curiosidade Porque a gente imaginava Que daria pra comprar Assim né E também não poderia Tipo imagina A gente não ia nunca Pra esse show Tudo muito assim Sem cabimento Para duas meninas Assim Rosseiras né E aí A gente foi lá E salvo engano Era 20 reais Cada ingresso 20 reais cada Então pra comprar Dois ingressos 40 reais E até aquele ponto Elas só tinham gastado Uns trocados Nas passagens de ônibus E numa coxinha Com refresco Que as duas ainda Dividiram Então o show Ainda cabia no orçamento Aí eu já olhei Assim pra Luana Aqueles olhinhos brilhantes Aí eu falei Cara E se a gente fosse No show A Tati ficou eufórica Ela tinha encontrado O presente ideal E nada além Daquele show Ia fazer valer Os 50 reais Só que Tinha um probleminha Elas nunca tinham Feito nada Assim na vida A gente era muito Presa assim Em casa Sabe A gente brincava No máximo Aqui na rua E quando a gente Conseguia dar uma escapada Porque Eu principalmente Meus pais Não deixavam mesmo Eu saí de casa Só de ter conseguido Ir no shopping Já tinha sido Uma vitória A ideia De ir num show Desacompanhadas No meio de uma Multidão de estranhos Nunca tinha passado Nem perto Da cabeça delas Até aquele momento Eu sei que Deve ter passado Na minha cabeça Que eles não iam deixar Mas eu ia tentar Conseguir de toda forma Minha única chance Era tentar As chances Não eram nada boas E elas calcularam O seguinte Se elas voltassem Pra casa Pra tentar pedir Permissão Negociar Algum acordo Provavelmente A coisa ia acabar Ali mesmo Iam barrar Que ela ia Deia em casa Não iam deixar Elas voltarem Pra Brasília Então o jeito Era tentar convencer Os pais Pelo telefone Tinha o orelhão No shopping E enquanto elas Caminhavam de volta Elas iam matutando O que iam dizer E elas só iam ter Uma chance Antes de ligar Pro meu avô A gente pensou tudo Como vai fazer Qual é a barreira Que ele vai colocar O que que a gente vai Como é que a gente vai Conseguir dobrar isso Entendeu E eu já pensei logo No meu tio Fábio O Fábio era irmão da Tati E devia ter uns 18 anos Na época Se o Fábio Concordasse em ir com elas Quem sabe Isso seria o suficiente Pra convencer Os pais da Tati Que eram mais difíceis E a Luana Achava que se a coisa Passasse pelo crivo deles A mãe dela Também ia deixar Então Chegando no conjunto nacional A Tati ligou Do orelhão Pro pai dela Que lembra Era o avô da Luana E ela falou com o meu avô E aí Ele Mas como é que você vai fazer isso Menina Como é que vocês vão fazer Esse negócio Como é que vocês vão ficar E até Tipo Era 11 e pouco da manhã Era no meio dia Como é que vocês vão ficar E até a noite Assistir um show Aí a Tati A Tati ou eu Não lembro mais Falou Não A gente vai chamar o Fábio O Fábio vai com a gente O Fábio Tem responsabilidade Ele já é maior de idade Foi um trabalho árduo De argumentação E convencimento E no fim No final das contas O meu avô falou Não, tudo bem Se o Fábio for Encontrar vocês Eu deixo Senão vocês vão ter que Vim pra casa Na memória da Luana Foi o avô dela O pai da Tati Que autorizou Já pra Tati Foi a mãe Que finalmente Deu o aval De qualquer forma O resultado foi o mesmo Sucesso Em seguida Elas falaram com o Fábio E ele topou E pra Brasília Depois do trabalho Pra acompanhar as duas No show E a mãe da Luana Também deu o ok Elas mal acreditavam Que o plano Tinha funcionado Imagina Eu era uma adolescente Que não saia Pra canto nenhum E de repente Eu tava indo No show Da minha banda Favorita Realmente era algo Digno Finalmente a gente Tinha encontrado O presente digno Daqueles 50 reais Elas voltaram Pro estádio E compraram os ingressos Ainda sobrou um troco Pras passagens De ônibus de volta E pra comprar uma água E pra não gastar mais Elas já tinham pedido Pro Fábio Levar um lanche Pra elas Porque elas iam ficar ali O dia inteiro Só com sustento De meia coxinha Cada uma Isso era perto Da hora do almoço E o show Só ia começar Umas sete horas Com a banda Baba Cosmica Abrindo pros mamonas Mas a ansiedade Era tanta Que as duas Já foram pra fila Os superfãs Já estavam se amontoando Fora do estádio E a atmosfera E a atmosfera Era elétrica Durante a espera A Tati até deu Uma entrevista Pra TV local Que tava cobrindo o show E a gente não conseguiu Assistir essa reportagem Nunca vi Se fosse hoje em dia No outro dia Tava no YouTube Pois é Na verdade Eu encontrei Uns trechinhos Dessa gravação No YouTube A reportagem Filmou um monte De crianças e adolescentes Esperando o show Com a tal faixa Do mamonas Amarrada na cabeça E bate bem Com o que elas me contaram Tava um clima de festa Todo mundo muito animado Cantando as músicas Infelizmente A entrevista da Tati Não aparece nesse vídeo Mas se você olhar bem Dá pra ver a Luana E a Tati ali No meio da galera Quando deu umas 5h30 O Fábio chegou Levando um amigo junto Eles compraram ingressos E foram encontrar as meninas E como elas estavam lá No comecinho da fila Quando o estádio abriu Deu pra garantir Um lugar bem na frente Os mamonas subiram No palco lá pelas 8h Eles entraram no palco E aí eles estavam Vestidos de presidiários O show foi tudo O que elas esperavam E mais um pouco Então cantaram todas Cantaram Brasília Amarela A gente tava em Brasília Interagiram com o público Fizeram brincadeira Gracinha O show tinha muita gente A geral tava lotada As cadeiras não tavam lotadas Mas tinha muita gente Eu me lembro de olhar pra trás E ver muita gente Aquela coisa da expectativa Do show começar Tudo novo Tudo a primeira vez Tudo muito incrível E a noite inularada também A noite tava bonita Tava estrelada o céu Segundo uma matéria Que saiu depois No Correio Brasiliense O show na verdade Foi um certo fracasso De público Os produtores Esperavam umas 15 mil pessoas Que era o que os mamonas Vinham trazendo Nas apresentações anteriores Mas naquela noite No Mané Garrincha Só 4.500 pessoas apareceram Tanto que a Tati e a Luana Conseguiram comprar ingresso no dia E o Fábio e o amigo dele Praticamente na hora Só que ninguém parece ter se importado Com o estádio meio vazio O público Em grande parte Crianças e adolescentes Foi a loucura E no caso da Luana e da Tati 4 mil ou 15 mil pessoas Não fazia lá muita diferença De qualquer jeito Aquela era a maior multidão Que elas já tinham visto na vida A gente pulou muito Cantou bastante Cantamos todas as músicas A gente sabia tudo de cor Foi muito legal O show acabou com o Direito Abyss Que foi o hit vira-vira Pra Delírio Total do Público E aí a banda se despediu Deixando as meninas Com aquela energia residual De ter vivido um dia De muitas aventuras E de muitas primeiras vezes Muito, né? Eu furei da experiência No melhor aniversário da vida Da Tati E eu ganhei de lambuja Também esse presente Porque tava lá com ela Então assim Ela Meu sonho O melhor aniversário Da minha vida Ela tava exultante Ela tava assim Num estágio de Total alegria e felicidade E a gente chegou aí Na área ali próxima do palco A gente Se não me engano A gente pegou um guardanapo A gente pegou algumas coisas Que tava Ah, esse aqui acho que foi deles Esse aqui acho que foi deles Foi usado por eles Vamos pegar Vamos levar pra casa De lembrança A Tati ainda lembra Que elas tentaram ver a banda Uma última vez Mas eu lembro Que a gente ainda ficou um tempão No estádio lá fora A gente demorou muito Ficamos conversando com o pessoal Fazendo festa A gente ficou na esperança Do carro passar E a gente ver alguma coisa No fim Elas não conseguiram ver eles passando E aí elas pegaram O ônibus de volta pra casa Tomaram banho Foram dormir Mais do que satisfeitas Foi a nossa primeira aventura Assim E sei lá Eu acho que Poucas coisas Se equivaleriam A isso tudo Assim na vida Do que a gente viveu E tendo vivido muito já Bastante Desde então E aí Vira a história Na manhã seguinte Minha mãe acordou Primeiro Minha mãe acordou De manhã cedinho E viu o plantão De notícias E aí me acordou Luana Luana Aqui Os mamonas Nós voltamos a falar ao vivo Da Serra da Cantareira Zona Norte de São Paulo O avião que trazia Os mamonas assassinas Caiu numa área De difícil acesso A 1.200 metros de altitude Aí embaixo A gente vê As imagens dos destroços Do avião E os bombeiros Que fazem o resgate Na casa ao lado Onde a Tati morava O telefone não parava De tocar Era uma cunhada Da Tati A Tati estava dormindo E não queria atender Mas o pai dela insistiu Aí ele voltou E falou Ela de novo Vai atender Porque ela vai ficar ligando Aí eu falei Tá, vou atender Aí eu atendi E ela foi muito Muito assim Sensível Ela simplesmente Oi, oi, bom dia Não sei o que Ela simplesmente Não sei o que falou Os mamonas morreram Aí eu até levei um susto Eu falei Não, não morreram não Menina A gente estava no show Deles ontem à noite Não Aí elas morreram sim Eles se acidentaram Depois do show Teve um momento Que eu estava conversando com ela Que eu não sabia Se eu estava sonhando Porque assim Era tão surreal Ela falar aquilo pra mim Sabe, depois da noite Que eu tinha tido E aí ela falou Liga a TV Que você vai ver Aí eu desliguei o telefone E liguei a TV E aí foi aquele choque Porque já estava Em todos os canais Saiu o avião Que trazia o grupo Mamonas Assassinas De Brasília No dia anterior Enquanto a Tati E a Luana Estavam pegando O ônibus pro Gama A banda estava pegando Um jatinho Pra voltar pra Guarulhos E às 11h16 O avião se chocou Contra a Serra da Cantareira Nove pessoas Estavam dentro do avião No avião Contava o vocalista Dinho O tecladista Júlio Raseck O guitarrista Bento Inoto O baixista Samuel Reoli E o irmão dele O baterista Sérgio Reoli E também o segurança Sérgio Saturnino O road Isaac Solto O piloto Jorge Luiz Martini E o copiloto Alberto Taqueda Nenhum deles sobreviveu Parentes e amigos Do grupo Mamonas Assassinas Também estão aqui no local Numa outra clareira Que fica a alguns metros Nós voltamos a qualquer momento Com mais informações Lá no Gama A Luana correu Pra casa da Tati Eu me lembro dos gritos Da Tati até hoje Ela gritou Ela gritou assim Ela desesperadamente Assim como se tivesse perdido Uma pessoa Não, não é possível Como assim A gente teve que controlar ela A gente teve que Acalmar ela Porque ela ficou Muito nervosa Todos nós ficamos Muito nervosos Mas ela Ela sempre expôs muito Sabe Ela sempre colocou Muito pra fora E nesse momento Não foi diferente Foi o nosso primeiro Contato com a morte Então como é que pode Pessoas jovens Com sucesso Morrerem Isso pra gente Era inaceitável A gente tinha perdido Nosso bisavô Por noventa e poucos anos Assim, ok É normal Assim, uma pessoa idosa Morrer Agora pessoas novas Morrerem No auge do sucesso Pra gente era uma coisa Que não era possível Acontecer Era algo impossível Era algo assim Inexplicável Então a Tati Mergulhou num luto Num luto de verdade Assim, de só vestir preto A Tati mergulhou num luto Misturado com obsessão Foi um choque Realmente muito grande Pra mim Eu fiquei muito abalada Todo mundo me ligou Me dando os pês Eu parecia que eu era Parente dele, sabe Mas assim Depois que eles morreram O meu quarto ficou Não dava nem pra você Enxergar a parede Eu preguei Eu era assim, sabe Aquela fama louca Depois do acidente Os mamonas assassinas Viraram o centro Da vida da Tati Ela colecionava Tudo que ela pudesse Achar da banda Roupa, CD Objetos E bugigangas variadas Gravações Revistas Na família Todo mundo sabia do caso E quando alguém Encontrava algum item Dos mamonas Dava pra Tati Na escola As meninas Ganharam uma certa Atenção Por terem ido Ao último show E a Tati E as amigas Até tentaram Organizar um Fã-clube oficial A Luana Lembra que elas Escreveram cartas De pesar Para as namoradas Dos integrantes Falecidos E a Tati Conta que ela Chegou a falar No telefone Com uma delas Numa espécie De linha De atendimento Aos fãs Aquele dia Do show O dia Do aniversário De 14 anos Da Tati Ficou com elas Por um bom tempo Eu acho Que foi o melhor Presente E depois foi o pior Assim Na verdade Porque talvez Se a gente não tivesse Vivido o show A experiência Após morte Não teria sido Tão traumática Agora saber Que eles estavam Vivos Alegres Cantando Super animados Na véspera E logo em seguida Estavam mortos Tanto Foi chocante Foi incrível Foi algo Do extraordinário Desse contato De como a morte Pode ser cruel Como a morte Pode estar ali na porta E a gente não sabe Aqueles momentos Em que a gente Se dá conta De que Para morrer Basta estar vivo Só que a gente acha Que não atinge a gente Ainda mais quando Ser adolescente Nem quem a gente ama Porque a gente Se sente ali Invencível Ainda mais depois De uma aventura Dessa Com o tempo As meninas Foram crescendo E o choque E a obsessão Foram se diluindo Mas Acabou a inocência Eu não lembro Do momento exato Em que eu perdi Minha inocência De criança Em que eu cruzei Algum véu imaginário Entre o mundo infantil E a adolescência E comecei a ter Um vislumbre Do que é a vida adulta Eu não lembro De quando eu conheci A liberdade Que é fazer O meu próprio caminho No mundo E também não sei Quando eu percebi As consequências E os medos De viver Como gente grande Que isso aconteceu Aconteceu Mas foi um processo gradual Uma trilha Que eu fui caminhando Devagarinho Através de anos E aí Quando eu me vi Eu já estava Do outro lado Já a Tati E a Luana Viveram tudo isso Em pouco mais De 24 horas Elas foram Da euforia Da primeira aventura A angústia Da morte Elas descobriram Nelas mesmas Uma independência Eletrizante Um outro jeito De existir no mundo E logo depois Elas descobriram Que ninguém está Acima da dor Da morte Do inesperado Para as duas O fim da inocência infantil Tem uma data Marcada no calendário Foi no dia 3 de março De 96 O dia depois Do último show Dos Mamonas Assassinas Essa foi a Sara Zoubel Produtora sênior Da Rádio Novelo Obrigada por ouvir Mais um episódio Do Rádio Novelo Apresenta Você que escuta a gente Até os créditos Já sabe Mas toda semana A gente deixa Algum material Extra no site Relacionado Às histórias Da semana Porque sempre Dá vontade De cavucar Mais um pouco E sempre tem coisa Que não cabe No episódio Essa semana Tem sugestões De leitura Sugeridas pelo Fábio Zucker Sobre o Tanaru E sobre florestas Antropogênicas E também Mais detalhes Sobre o último show Dos Mamonas Assassinas Junto com o episódio A gerência O desenvolvimento O desenvolvimento de produto E audiência É feito pela Bia Ribeiro O Gilberto Porcidônio É o responsável Pelo conteúdo E engajamento Das nossas redes sociais O design Das nossas peças É do Matheus Cotinho Obrigada E até a semana que vem Legenda Adriana Zanotto